Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalte e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Quero agradecer a Deus pelas suas muitas misericórdias, por até aqui Ele ter nos sustentado, ter nos auxiliado, ter nos direcionado e tenho certeza que muito mais da parte de Deus vem aí pra nossa vida. Então, é motivo de sobra, temos motivos de sobra pra estar alegres na presença do Senhor. Glória a Jesus! Entrei aqui pra edificar a nossa fé através da palavra de Deus. E se você, nesta hora, quer ouvir a palavra do Senhor, quer receber dos céus uma resposta pro teu coração, Senhor, aquieta-te aí, atenta os teus ouvidos e recebe do trono de Deus pra tua vida um direcionamento, um alimento pra tua fé. Amém? Pega aí a palavra de Deus, abre no livro de Daniel, capítulo de número 1 e verso de número 8 e 9. Daniel, capítulo 1, verso 8 e 9. Deus tem uma palavra no teu coração. O Senhor, Ele quer falar contigo nesta hora, quer renovar, quer restaurar, quer restituir, quer direcionar. Cabe a você receber de Deus neste momento. Amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a poção do manjá do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Verso 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Olha só o que a palavra de Deus está nos falando. Estamos falando que um certo dia Daniel propôs algo no seu coração. Ao ser lançado, inserido na terra de Babilônia e observar que ali haviam manjares e haviam bebidas sendo servidas, aqueles que ali chegavam, a Bíblia diz que Ele propôs no seu coração não se contaminar. Ele propôs no seu coração. Ele projetou no seu coração. Ele primeiramente colocou isto no seu coração. E sabe o que é que aconteceu? A Bíblia diz que o próprio Deus deu graça a Daniel e misericórdia diante do chefe dos eunucos. A primeira coisa que eu já quero falar aqui pra você nesta hora, a primeira coisa que eu quero lhe falar neste momento, você propõe no teu coração e Deus dá graça pra você alcançar. Quantas vezes nós nem sequer projetamos porque aquilo que nós queremos está tão distante, é tão impossível, é algo que é até mesmo fora de lógica e de razão. Aí a gente nem projeta no nosso coração que é pra não se frustrar. Mas aí o papai marcou um encontro contigo pra lhe dizer nesta hora, você projeta e o Senhor lhe dá graça pra realizar. Você projeta e o Senhor lhe dá condições de concretizar. O projeto que estava no coração de Daniel glorificava a Deus. E se o projeto que está no nosso coração, se o plano que nós temos pra nossa vida, pra nossa casa, pra nossa família, pro nosso lar, pra nossa vida financeira, se ele glorifica o Senhor, começa a projetar aí no teu coração de uma maneira mais intensa que Deus vai te dar graça. Oh, na manabla sonecantarabra séria. Se o nosso desejo, se o nosso projeto, se o nosso plano de vida glorifica a Deus, ele dá graça pra gente realizar. Ele dá graça pra gente, pra gente poder concretizar. O interessante é que aqui Daniel propôs algo no seu coração e dos céus Deus deu graça a ele naquele lugar. Talvez tenha pessoas que aqui nesta hora tenha um plano na presença de Deus, tenha um projeto na presença de Deus. Talvez você tenha algo, um propósito na presença de Deus que talvez você já estava deixando ele de lado. Porque pra você é impossível, é inalcançável, é sem razão, é sem lógica, não tem o que ser feito. Mas o Senhor está dizendo, se esse plano está glorificando a ele, por que você está desistindo? Se esse projeto glorifica o nome do Senhor na tua vida, por que você está desistindo? Ramana Blasone canta, por que você não tem condições de fazer isso acontecer? Deus está dizendo, olha aqui, a tua responsabilidade é projetar isto. A tua responsabilidade é colocar este desejo no teu coração e não desistir dele. E o Senhor é quem te dá graça, o Senhor é quem prepara o caminho, o Senhor é quem vai na frente, o Senhor é quem trabalha, o Senhor é quem opera. É impossível pra você, minha filha, não pro teu Deus. Por que você está deixando esse projeto de lado? Por que você está pegando os sonhos, sonhos do teu coração que glorifica o nome do Senhor e está deixando de lado? Imagine só se Ana tivesse desistido. Imagine só se Ana não tivesse perseverado na presença do Senhor. Imagine se Ana não tivesse se derramado na presença de Deus, na Manabla Soria, porque ela tinha um projeto no seu coração. O desejo de conceber, o desejo de gerar vida, o desejo de ser mãe, esse era o desejo de Ana. Só que havia uma impossibilidade, porque entrava Ana, saia Ana e ela não via isso acontecer. Mas havia um desejo no coração dela que glorificava o nome do Senhor. Porque você vai ver Ana abrindo a boca e dizendo assim, Senhor, se tu me der este filho, homem, eu entrego ele para ti, na Manabla Soria, te servirá os dias de sua vida. O projeto de Ana glorificava a Deus, na Manabla Soria. O projeto de Ana glorificava o nome do Senhor. Imagine só se ela tivesse desistido. E por vezes, olha aqui o que Deus está falando com você, que estava aí de cabeça baixa, com teu coração entristecido, por causa que você não está vendo o teu projeto se realizar. Por vezes a gente vai ter projeto no nosso coração que glorifica o nome do Senhor. Mas esse projeto só vai acontecer no tempo certo. Esse sonho só vai realizar no tempo certo. Essa promessa só vai se concretizar no tempo certo. Na Manabla Soria. Porque Deus, ele sabe como trabalhar. Ele sabe quando e como operar. A gente não sabe. A gente pensa que sabe. Tem o projeto, tem o desejo no coração e imagina que sabe como que isso tem que acontecer. Mas Deus está falando pra você. Ei, não é tempo de desistir, porque o tempo é do Senhor. O tempo é de Deus. Ana tinha um projeto que glorificava o nome do Senhor. Mas ela teve que esperar. Ela teve que orar mais um pouquinho. Ela teve que jejuar mais um pouquinho. Ela teve que clamar mais um pouquinho. Ela teve que derramar prantos na presença do Senhor mais um pouquinho. Talvez essa seja a tua situação. Tu tem planos que glorificam a Deus na tua família. Tem planos na tua vida, desejos no teu coração que você sabe que veio dos céus. Você sabe que não é capricho seu. Você sabe que não é simplesmente vontade sua. Você sabe que é coisa que veio do céu pra você. Porque senão você já tinha desistido. Mas de repente você está passando pela prova do tempo. Olha o que é que papai está falando aqui. Tem gente que está passando pela prova do tempo. Com esse projeto no coração da Vanamana Blasoria. Sem estrutura nenhuma pra realizar. Sem condição nenhuma pra ver acontecer. Mas Deus está dizendo. Tu projeta no teu coração e eu te dou graça. Tu projeta no teu coração e eu preparo o cenário. Tu projeta no teu coração e eu vou na frente abrindo o caminho na Vanamana Blasoria. Olha aqui. A Bíblia vai dizer que quando Daniel pisou os seus pés naquela terra que ele viu que estava acontecendo. Que a ração era posta. Que o vinho era posto. A Bíblia diz que na mesma hora ele olhou e propôs no seu coração não se contaminar. Ele propôs no coração. Quando ele propõe aqui na terra. Papai começa a trabalhar no cenário lá dos céus. Deus está falando pra você. Você propõe aqui na terra. Na Vanamana Blasoria restaurar essa casa. Você propõe aqui na terra lutar por esta vida. Você propõe aqui na terra gerar o teu milagre. Você propõe aqui na terra. Na Balabasoria alcançar este impossível. Você propõe aqui na terra. E papai trabalha lá dos céus pra te dar graça. A Bíblia diz que Daniel achou graça diante dos chefes dos eunucos. Sabe o que aqui significa? Significa que diante da autoridade daquele lugar. Que era aquele que supervisionava tudo. Daniel achou graça e misericórdia porque deu. Deus deu. Deus deu. Graça e misericórdia a Daniel diante dos chefes dos eunucos. Deus está falando com você. Descansa. Porque enquanto você propõe no teu coração. Deus trabalha em outros corações pra isto acontecer. Enquanto você propõe no teu coração. Deus renova as tuas forças pra você alcançar. Enquanto você propõe no teu coração. Deus corta laço na Manabla Séria. Do inferno que está engodando na Manabla Séria. Aprisionando, enrolando, entrelaçando naquilo que é teu. Tu propõe no coração e Deus trabalha, minha filha. Na Manabla Séria. O segredo tá em você não desistir. É impossível pra você. É difícil pra você. É longe da tua mão, mas não da mão do teu Deus. Olha aqui. Tu tá entendendo o que a Bíblia tá dizendo? Daniel tava aqui na terra. Os pés dele tava aqui na terra. Mas o coração tava projetando coisa dos céus. Deus está dizendo pra você. Que os teus pés estejam aqui na terra. Mas que o teu coração comece a projetar coisas dos céus. Na Manabla Séria. Tem hora que o inimigo quer encher a nossa mente. Daquilo que não é bom. Daquilo que destrói. Daquilo que não edifica. Daquilo que nos maltrata. Daquilo que nos machuca. E Deus está dizendo. Começa a projetar aí no teu coração. Que lá dos céus, papai, vai começar a trabalhar na causa. Papai, lá dos céus, vai começar a trabalhar no teu cenário. Aí tu vai ver Deus te dando graça diante de gente. Tu vai ver Deus agindo com misericórdia. Diante de autoridades. Na Manabla Sônia. Você vai ver Deus abrindo caminho. Você vai se levantar. E Deus abre o caminho pra você passar. Você vai começar a andar. E o Senhor vai derrubando a muralha. Pra você tomar posse do que é teu. Você vai descer pro campo. E Deus vai colocar gigante por terra. Tudo começa com o desejo do coração. Tudo começa com o desejo do coração. Se você desistir desse projeto que está no teu coração. Se você desistir desse desejo que está no teu coração. Se você desistir desse plano que glorifica a Deus. É que glorifica. Não é qualquer plano não, viu querido. Não é qualquer plano não, minha filha. É plano que glorifica o Senhor na terra. Que mostra que ainda tem um Deus que opera milagre. Que mostra que ainda tem um Deus que faz o que o homem não faz. Se você desiste deste plano. Tu não alcança milagre mesmo. Tu não vê as coisas mudando mesmo. Na Manabla Sônia. Mas se você propôs no teu coração. E se levantou pra fazer esse negócio. Te prepara. Deus vai dar estrutura. Deus vai mandar condições. Deus vai preparar tudo. Deus vai tocar no coração de gente. Deus vai quebrantar pessoas. Deus vai tirar. Olha, Ramaná Basô. Tem gente que está me ouvindo aqui. Que estava precisando dessa resposta. Levanta a mão aí que papai quer falar. Até gente do caminho Deus tira. Na Manabá Basônia. Quando tu propõe uma coisa que glorifica a Deus na terra. Quando o teu projeto está alinhado com os céus. Até do caminho Deus tira. Deus está falando. Deus está dizendo pra pessoas aqui nesta hora. Proponha no teu coração e não desista. Porque a graça e a misericórdia vem dos céus. É Deus quem dá estrutura. Você decide prosseguir e Deus te fortalece. Você decide ir pro campo e Deus derruba gigante. Você decide rodear a muralha e Deus derruba muro. Ramaná Basône Cântara Brassúderé Venê Menê. Você decide servir ao Senhor. Em verdade. Em espírito. Em retidão. Em santificação e obediência. E Deus vai preparando o teu caminho. Deus está dizendo aqui pra pessoas. Você propõe no teu coração e Deus prepara o cenário. Ramaná Basône Cântara. Enviando resposta lá de cima. Providência lá de cima. Deus está falando pra pessoas nesta hora. Te prepara aí. Porque vem resposta por estes dias. Porque você propôs e não desistiu. Vem providência. Vem sinal de Deus aí nessa casa. Ramaná Basônia. Te prepara pra ver Deus agindo. Eu imagino que quando Daniel viu o chefe dos eunucos. Dando ouvido pra eles. Um estrangeiro. Escravo. Cativo. Na Manavá Basônia. Dando opinião. Meu querido. É muita coisa. É pra quem tem graça e misericórdia de Deus na sua vida. Deus está dizendo que vai fazer assim contigo. Deus está dizendo que vai fazer assim contigo. Tu propôs no teu coração. E Deus vai dar estrutura pra realizar. Tu propôs no teu coração. Tem um plano na tua vida que glorifica o nome dele. Deus está lhe dizendo. Eu estou lhe dando estrutura. Pra você realizar e alcançar esse impossível. Pra que saibam que ainda existe Deus. Que dá graça e misericórdia a quem ele quer. E levanta do jeito que ele quer. Pra realizar o impossível na sua vida. A Bíblia diz que Ana não tinha estrutura. Mas Deus deu. Porque o plano dela glorificava ele. Senhor me dá um filho que eu te entrego. Senhor me entrega. Me coloca um filho no ventre papai. Que ele te servirá por todos os dias da sua vida. Na manava basurinha. Ei. Tudo começa com o projeto do coração. Tudo começa com o desejo do coração. Deus está dizendo pra você. Se esse projeto está glorificando ele. Te prepara. Tu vai ver providência vindo de onde. Não imagina. Tu vai ver gente. Que tu pensou que nunca ia sair da tua história. Sendo arrancado pela mão de Deus. Tu vai ver pessoas que nunca quiseram. Compromisso com o Senhor. Se entregando a Irlama. Na bassoura. E me canta. Tu vai ver gente que te tratava mal. Começando a te tratar a pão de ló. Tratando bem. Porque Deus vai te dar graça e misericórdia adiante. Te prepara. O quadro vira. Quando você não desiste dos desejos. Sonhos. Projetos. Planos que glorificam ao Senhor. Na face dessa terra. Prossiga. Deus ele é contigo. Amém? Guarda essa palavra profética no teu coração. Deixa eu orar pela tua vida nesta hora. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu quero apresentar esta pessoa. Que comigo está orando. Clamando. Suplicando. Senhor. Há um desejo. Um plano. Um projeto no seu coração. Que glorifica o teu nome. Deus não estamos falando de qualquer projeto. De qualquer desejo não. É de projetos que te glorificam. E essa pessoa estava pensando em desistir. Porque ela viu que é impossível. É contra a razão. É contra a lógica. Não tem jeito. Mas o Senhor hoje está nos falando. Não desista do projeto. Que eu dou estrutura. Não desista deste sonho que eu realizo. Ramana Blasone Canta. Rabra Séria. Deus eu creio que pessoas serão tocadas. Eu creio que cenários mudarão. Eu creio Senhor que grandes coisas acontecerão. Porque quando nós propomos aqui na terra. O Senhor trabalha lá dos céus para nos dar vitória. Quando aquilo que nós propomos. Te glorifica de uma maneira extraordinária. Que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família continue a te glorificar. Que a nossa vida seja tua. Usa como tu queres. Senhor não nos deixa desistir deste projeto. Que o teu nome é enaltecido. Porque nós estamos aqui. Para ser canal de bênção. Instrumento teu. E mostrar que ainda tem um Deus que faz milagre. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Se você crê nesta palavra. E recebe em nome de Jesus. Você diz amém. Amém queridos. Compartilha esta mensagem com alguém. Se tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Link do canal no Youtube aqui na descrição do vídeo. Passa lá e faz tua inscrição. Amanhã 9 horas da manhã estarei lá orando. Amém? Beijo grande. Fica na paz de Cristo.